A gente começa a edição de hoje com o caso de um motorista que conseguiu anular um acordo assinado sob a pressão da outra parte. A sessão 2 de dissídios individuais do TST concluiu que o trabalhador assinou o documento sem que soubesse exatamente o que estava acontecendo. E para trazer os detalhes dessa história, a gente conversa agora com o repórter Rafael Oliveira. Oi Rafael, conta pra gente do que se tratava esse acordo. Oi Anderson, oi Luana. O acordo era para o pagamento de débitos trabalhistas vencidos, mas a transportadora só quitou algumas parcelas. O motorista então entrou com a ação recisória para anular o acerto. Ele disse no processo que a empresa o pressionou com o argumento de que iria fechar as portas. E para receber as verbas recisórias, ele precisaria assinar o papel. Só que, segundo o profissional, a empregadora não garantiu sequer a presença de um advogado nesse procedimento. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª região em Pernambuco entendeu que houve lide simulada, que ocorre quando conflitos entre patrões e empregados são forjados no momento da rescisão de um contrato para pressionar o trabalhador a acionar a justiça e aceitar um acordo desfavorável. Além disso, o TRT entendeu que a transportadora não demonstrou boa vontade em resolver a questão extrajudicialmente e que o motorista não foi devidamente assistido por um advogado de confiança nem na elaboração do acordo nem na assinatura do documento. Com isso, a homologação foi anulada. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Na sessão 2 de dissídios individuais, o relator foi o ministro Amaury Rodrigues. Na avaliação dele, as provas demonstram que o empregado não foi representado por um profissional da advocacia que o orientasse sobre os benefícios e prejuízos da transação. O ministro lembrou que a validação de acordos extrajudiciais foi atribuída ao Poder Judiciário pela reforma trabalhista para dar credibilidade a negócios jurídicos entre particulares. Ainda na visão do relator, é aconselhável que o juiz ouça diretamente as partes envolvidas para só depois decidir sobre a homologação do acordo. No caso, porém, não houve audiência e o papel do juiz se restringiu à análise dos aspectos formais em um procedimento que enfraquece uma medida criada exatamente para valorizar a vontade das partes. Além de rejeitar o recurso da empresa por unanimidade, a SDI-2 anulou o acordo e determinou o envio de ofícios à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público do Trabalho em Pernambuco para que sejam adotadas as providências cabíveis. Não cabe mais recurso. Anderson, Luana, volto com vocês. Obrigado, Rafael. Bom trabalho para você. Muito obrigada pelas informações, Rafael. Obrigado.